E seguinte galera, beleza? Isso aqui ó mano, uma Cyber Face Mask Isso aqui mano, isso aqui é muito top essa máscara Porque mano, realmente não parece que é Roblox, cara Olha isso aqui mano, simplesmente parece que é outro jogo mano Não parece Roblox na minha opinião, beleza? Esse item aqui vai tá saindo galera, simplesmente às 8h30, beleza? Que vai tá saindo às 20h, mano, isso aqui é só pra e meia, beleza? É 8h30, então 8h30 da noite vai tá saindo essa máscara aqui E lembrando vai ter 4000 estoque, beleza mano? É puto botar um 4k que tá saindo bem mais fácil Mas é isso aí, beleza? 8h30, 4000 estoque Ah, tá até falando aqui ó mano, caraca, como eu sou muito burro Tá tudo na descrição aqui ó A primeira série de fio limitado aqui é às 8h30, que é o horário traduzido Às 8h30 e 4000 estoque, beleza? E como eu falei mano, muito bonito aí como é que eu tô ficando Lembrando, entra no GoodScore pra mais informações Valeu, falou, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!